Se a percussão está sendo legal e tal, João Simeone, bem-vindo João Simeone, como vai? Tá tudo jóia? Fala João, show? Tá nada pra ouvir você aí? Estamos ouvindo bem, você tá ouvindo bem a gente? Tudo certo, tudo certo. Ô João, deve ser uma experiência transcendental ter um parente tão próximo quanto a senhora, sua mãe num reality show e ainda ela numa posição, que aqui fora, pela grande maioria das pessoas, ela é a vilã da temporada, ela é ali quem faz as maquinações, quem vai ali, quem vai ali. Como que tá sendo isso pro senhor aqui fora? Olha, vai ser sempre uma loucura isso, a gente sempre foi acostumado com hate na internet, mas não nessa proporção, eu não me importo muito, mas é uma coisa que faz mal pra sua energia, nem é pro seu psicológico, você se sente abalado querendo ou não, de qualquer forma. É, e depois pessoas começaram a citar meu nome, aí meu Instagram virou uma zona, tive que desativar comentário, é mensagem mandando eu me matar, tomar veneno, um tanto de coisa. Nossa, não tem noção. Mas, tipo assim, eu não me importo pro comentário de hoje, mas o povo tá perdendo a noção, o povo tá ficando doido de internet. E é um programa de TV, né, o João? Acho que isso que é importante a gente sempre lembrar, porque entra numas questões, assim, pessoais, muito sérias. Claro, são pessoas lá dentro interagindo com o que elas têm de bom e de ruim pra oferecer pra cada um, como qualquer pessoa tem. E aí, acho que é isso que é importante a gente sempre voltar pra esse ponto, né? É um programa de TV, é só um programa de TV, não tem mais nada. Como que tá sendo pro senhor, além da base de fãs e tal, de tudo, algumas declarações como, por exemplo, a da Raquel, que saiu bastante incomodada com a Simeone, como que tá sendo a repercussão dela, que é a mais popular da temporada, como que isso tá batendo aí pra vocês? Olha, a Raquel, ela é a mais popular, sendo expulsa ou não, ela não tem como tirar isso dela, ela, beleza, o jeito dela é legal, fez por merecer, só que eu não acho que ela entregou dentro do reality, o que a fazenda pede, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Fazenda, você tem que cuidar de bicho, tem que ir pra Baia, tem que fazer prova do fazendeiro, tem que ir pra Rossa, tem que fazer tudo, isso é o jogo, não adianta você falar, eu não quero jogar dessa forma, mas eu acho ela a pessoa, tipo, o jeitinho dela é legal de ver ela, tipo, ela te comove, você gosta de ver ela falar, é legal, é bonito ouvir ela falando, e aqui fora ela saiu, tipo assim, se tirar a Simeone do vocabulário dela, ela não sobrevive. Porque, pelo amor de Deus, até eu, gente, ela me citou no Faro, me citou no Lucas Selfie, gente, ela não me, o filho da Simeone é isso, ela falou, as atitudes da mãe dele, pode influenciar ele a ser como ela, ser mentiroso, passar por cima de qualquer um, e gente, ela não me conhece, ela nunca me viu na vida, e vocês não tem noção do que os fãs dela estão fazendo nas minhas redes sociais, pelas coisas que ela falou, tá horrível. Tão incomodando por conta dessas falas dela. Isso, é verdade. É, e tipo assim, tudo que ela não era lá dentro, os fãs são aqui fora, totalmente ao contrário da personalidade dela, independente dela ter tido a agressão com a Jennifer, a gente viu quem a Raquel era, era uma pessoa de boa, mas os fãs são totalmente ao contrário disso, meu Deus, isso é um absurdo. Caramba. Ô João, eu queria saber, como é que é a sua relação com a sua mãe, e se você, como filho, anotou alguma coisa pra quando ela sair e falar, mãe, olha, isso aqui não dá, por favor. Caramba, errou feio, errou rude. Entendi. Minha mãe é minha melhor amiga, tanto que, a maioria das vezes que eu vou curtir a minha vida, eu vou sair, é com a minha mãe, que ela é bem nova, me teve com 18 anos, eu tenho 19, ela é 37, só que a gente sempre foi muito de conversar, eu nunca tive um pai muito presente, sempre foi minha mãe, fui criado por mulheres apenas, e sempre foi eu a minha mãe junto, sempre, sempre, sempre. Então, minha base inteira veio dela e da minha avó, e a gente é muito próximo, ela me aconselha em tudo, eu aconselho ela em tudo, e eu nunca passo a mão na cabeça dela, ela nunca passa a mão na minha cabeça. Ela erra, eu falo, mãe, isso aqui você tá errada, você pode me entender ou pode não entender, mas não importa, eu vou achar que a senhora tá errada. Ah, mãe, minha mãe manda eu fazer tal coisa, mãe, não acho legal eu fazer isso. Não vou fazer, e você tem que me entender, eu não vou fazer pra não fazer pra te desafiar. A gente é amigo, você tem que me entender assim como eu te entendo, você concordando comigo ou não. A gente é muito assim, ninguém passa a mão na cabeça de ninguém aqui em casa. A gente é muito direto, a gente é muito duro um com o outro, aqui dentro. Então vai ter dinâmica nos apontamentos, quando a Simeone chegar em casa, ela vai viver a própria dinâmica dos apontamentos dela. Lógico, lógico, eu e minha avó vai juntar todo mundo, falar, ó, minha filha, aqui você errou, aqui você aceitou, aqui o povo de fora viajou, mas tá tudo bem, já passou. Ô, João, qual plaquinha o senhor coloca pra Simeone com o que ela tá fazendo lá dentro? Qual plaquinha o senhor colocaria no faro pra Simeone? Pelo que eu conheço. Gente, ela tá sendo, ela tem alguns erros em relação a entender muita coisa errada e passar pra frente. É uma curiosidade minha, ô João. Na vida comum, assim, às vezes o senhor fala assim, ah, eu queria comer uma fruta, aí ela pergunta, puta, ela tem um problema às vezes de entender uma coisa, é normal isso no dia a dia? Porque isso aconteceu, acho que duas, três vezes lá. Ela tá fazendo de sacanagem? Não, não é de sacanagem. A gente pode passar a pensar que é de sacanagem, mas a partir do momento que depois que a Cariúcha saiu, ela continuou levando essa afirmação pra ela, sozinha, a gente vê, tipo, ela pegou muita viagem e frisou isso na cabeça dela. Isso é pior pra ela do que pra Raquel e do que pra Cariúcha. E ela tá achando que ela realmente ouviu isso, sendo que não ouviu. E a gente vai mostrar pra ela que realmente não falou. E, querendo ou não, ela vai ver, realmente não falou, entendi errado, vacilei. Igual as outras coisas que ela tá entendendo errado. Mas não é normal ela fazer isso, não. E ela não faça prejudicar ninguém, porque quem se prejudica é ela, mais ninguém. Só ela. Mas ela não costuma entender errado, assim? Não, nunca. Não. Isso é a que eu tô sem entender. A plaquinha que eu daria pra isso é um mistério, misteriosa, que eu nunca vi. Ela tá tendo essa atitude. Mas eu acho que ela tá jogando muito legal, mas o povo aqui fora pesa muito. Se ela faz uma... Chama uma pessoa de linda, ela tá errada. Se chama de feia, tá mais errada ainda. Se ela fala A, o povo interpreta Z. E ela nunca vai acertar na mão do povo aqui fora. A gente já entendeu isso. Pregaram ela pra Cristo. Tá lá. Não adianta, não tem o que fazer. É o povo aqui fora, infelizmente. O que ela fizer lá dentro, nada vai comover o pessoal. É de uma forma positiva. Se é a melhor coisa ou a pior coisa do mundo, sempre será a pior que o povo aqui fora vai ver. E a gente já acostumou com isso, infelizmente. Entendi. Entendi. O senhor tá com mais de 200 mil seguidores já no Instagram, tá bom? Quando não é... O senhor vai seguir o rumo também da... de personalidade da mídia, a Fazenda 16, alguma coisa aí? Qual que é o plano? reality show na minha vida nunca. Eu detesto. Eu gosto de acompanhar. Eu detesto. E a Fazenda eu vejo porque minha mãe tá lá. Porque eu nunca tinha visto. É, mas... Eu nunca tinha visto. Ué, tu fala uma metade, gente. Eu amei, eu nem vi. Vi umas três edições. Nas últimas eu vi, mas eu via só, tipo... É, o ao vivo. Eu não acompanhava aquele trem de TV 24 horas igual o Play Plus. Não era assim. Mas o que acontece? Eu tenho pavor de reality. Pra mim, quem tá em reality é só doido. Inclusive, minha mãe é uma. É, de ter aceitado entrar num negócio desse. Gente do céu. Nunca era a minha vida nem pagando três milhões só pra entrar. Não tenho paciência, não. É, mas eu não tenho vontade também de ter uma carreira na internet. Não sei qual que são os planos aí pro meu futuro, mas o sonho da minha vida sempre foi fazer faculdade de Direito. Meu sonho é ser juiz. Eu sempre amei estudar. Sou apaixonado por estudo. Sempre tirei ótimas notas. Graças a Deus, sempre fui muito dedicado. E, se Deus permitir, eu quero ser um juiz. Juiz federal. Em nome de Jesus. Caraca, João. Incrível. Não, as meninas no chat aqui estavam falando que ele é lindo, que ele é isso, que ele é aquilo. E ele falou, galera, não vou me ver 24 horas. Quer me ver? Vai no meu Instagram. Quando eu ativar de novo. Ô, João, caramba. Hoje eu tava lá, infelizmente, que me defender de novo, porque uma mulher de 38 anos tava me chamando de vagabundo, falando que ia me pegar aquela Débora Albuquerque, vocês acreditam? O quê? Que participou do reality. É, gente. Me chamou de vagabundo. Falou que nem conheço esse menino, nem quero conhecer. E tava lá me chamando de vagabundo. Não, deve ter sido um fake. Não pode ter sido. Gente, o rosto dela. É o programinha dela. É a da boca dela, falando. Gente, eu tô falando como é que tá sendo as coisas aqui. Aí, o que é que os fãs dela tão fazendo na minha rede, no meu direct, nas minhas fotos? Nossa, tá lindo. E, João, vocês têm tomado alguma medida legal sobre isso? Você tá printando, tá guardando ali uma pasta, vai tomar alguma proposta? Você é como futuro juiz, um homem da justiça? Quando é direcionado a mim, eu já posso tomar essa atitude aqui fora e tudo tá sendo printado. Minhas redes sociais pouco ficam comigo. Tá um monte de gente printando, analisando tudo. Porque, gente, você não tem noção como é que é, como é que tá sendo. Então, quando é direcionado a mim, nas minhas fotos, eu já posso tomar uma decisão. Só que quando envolve a minha mãe, ela tem que tá aqui fora. É igual esses administradores de fulano falando, ah, as medidas judiciais vão ser tomadas. A gente não tem nem como, o cara nem tá aqui fora, a pessoa nem tá aqui fora. Então, deixa a pessoa sair pra vocês falarem disso. Aí, os ADMs querem queimar o jogo de uma pessoa que tá lá dentro, sendo que nem o próprio peão tá achando ruim de tal coisa. Sabe, tá tudo uma zona. Aí, um ADM posta um negócio, aí fica tudo girando em torno de mim. Quem recebe o ódio sou eu e escuto tanta coisa da minha mãe, tanta coisa de mim. E não vai ficar por isso, não vai ficar barato. Porque tem coisa que tem que aceitar, gente. Não pode. Então, tá bom. Futuro juiz federal, João Vitor Simeone, participou aqui do Central Splash hoje. Queria agradecer. Deixa um recado aí de despedida pra nós. Eu agradeci demais pela participação aí. E que fique tudo bem com o senhor, com a sua família. É só um programa de TV. É, eu sei disso. Vai ficar tudo certo. Tá tudo bem, querendo ou não. Mas, bola pra frente. E obrigado, Will. Precisando as ordens. Valeu. Esse que é o João Vitor. Valeu, valeu, valeu. Oi, Yais. Pô, legal, legal. Bom papo esclarecedor. Vamos ver o que o pessoal mandou pra nós. Vamos ver.